Cumprindo lei federal, o contribuinte foi informado nesta quinta-feira através do portal da Prefeitura Municipal de Patrocínio, quando ele foi efetuar a emissão da nota fiscal eletrônica sobre a lei que regula o ISSQN, onde acaba com a isenção para este imposto para os empresários. A alíquota a ser cobrada é de 2%, como explica a fiscal tributária da Secretaria Municipal de Finanças, Nayara Bernardes Brandão. Visando seguir os princípios da administração pública, que um dos princípios é da publicidade a todos os atos, a gente cientificou o contribuinte da revogação do inciso 1º do artigo 27 da lei 102. Isso veio ocorrer devido à lei 157 de 2016, que é uma lei federal, que foi publicada 29 de dezembro de 2016. Essa lei, ela regula o ISSQN, o Imposto Sob Serviço de Qualquer Natureza, e nela, no artigo 2º dessa lei, fala que a alíquota mínima para o ISS tem que ser 2%, e ela fala que não pode ser objeto de concessão de isenção ou incentivo ou benefício tributário financeiro, esse imposto. Então, nós tínhamos a lei 102, que dava esse benefício. O município, ele tinha até o final do ano para estar adequando. Essa adequação, ela é necessária, porque o município, ele podia incorrer em ato de improbidade administrativa, caso não o fizesse, de acordo com o artigo 10 da lei 157 de 2016. Então, já foi publicado ontem, como se trata de revogação de isenção, de acordo com a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, isso é de aplicação imediata. Então, todo mundo já está cientificado, a gente quis dar a maior publicidade possível, a maior transparência, até para estar todo mundo já comunicando, os contadores já entram em contato com os contribuintes. Nós também estamos à disposição, para qualquer orientação. O sistema já está adequado. E daqui para frente, a única alteração mesmo é só essa revogação desse inciso, em atendimento a uma lei federal. Se aplica a quais tipos de modalidades? Microempreendedor, microempreendedor individual, o grande empresário, como é o funcionamento disso? O microempreendedor individual, para essa forma, esse regime de tributação, não teve nenhuma alteração. A única alteração que teve foi que agora, antes ele tinha um benefício de redução de multa de 80%, para ele aumentou essa redução nas multas. Ele tem uma redução de 90% para pagamento das multas. E essa alteração, ela é só mesmo para quem estava enquadrado como microempresa municipal, de acordo com a lei 102 de 2011. São aquelas empresas que faturam até 500 UFMs, e que tinham o benefício da isenção. Deixar claro que elas continuam tendo o benefício das taxas de localização. Elas vão continuar pagando as taxas com valor mínimo. Muitas empresas, para isso, já é uma grande ajuda, porque ao invés de você pagar 500 reais, você vai pagar 5% só desse valor. Então, elas pagam na faixa de 30 reais, mais ou menos, anual, de taxa de localização. E, assim, no mais, somente essa alteração nesse inciso. Pode ter tido uma falha por parte dos contadores e não comunicarem os seus clientes sobre essas mudanças? Olha, toda lei, ela é pública. Então, essa lei federal, ela foi publicada dia 29 de dezembro de 2016. A partir desse dia, todo mundo, né, ela já estava pública, todo mundo já tinha que ter ciência dessa lei. No decorrer do ano, a gente, quando tinha contato com alguns contadores, a gente já estava orientando. Olha, a isenção não vai ter mais, por força de uma lei federal. O município, ele tem esse ano para adequar a essa legislação. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem que buscar mais, estar atento às alterações da legislação. Deixar também, né, já para conhecimento, todas as publicações da prefeitura são diárias no Diário Eletrônico da AMM. Buscar acompanhar, porque a gente sabe que essa parte tributária, ela tem alteração quase que diariamente. Então, tem que ficar sempre atenta às alterações mesmo, né, e ficar buscando informação. Repórter Renata Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.